Olá, olá, meus caros e meus caros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o Sist, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, tendo aqui um vídeo com a Paradigma, a primeira skin aqui do passe de batalha. É, mano, eu sei que eu tô meio atrasado aqui, já acho que ele tá quase completando aí duas semanas de temporada e eu tô com a primeira skin ainda postando, a primeira skin aqui do passe de batalha. Eu sei que eu tô atrasado, tô na level 55, já tem várias skins que eu tenho que gravar. Na verdade, eu ia, tipo, postar o vídeo do Beats, que eu já tinha gravado, mas não tinha gravado com a Paradigma porque eu queria pegar um outro estilo dela, que é o estilo do 7. Eu prometo pra vocês que eu faço um vídeo separado com ela, com a skin do 7. Então, tamo aqui, velho, com a Paradigma, tá cheio de estilos ela, mano. Tem essa daqui que é a atriz lá da Capitã Marvel, né, e tal, se eu não sei aí, mas é da realidade 659. Eu sei que realidade é essa, é essa nossa realidade, mas eu sei que tem vários estilos aqui. Aqui tem o estilo de treino, eu não sabia que era o de treino. Tem esse daqui que eu acho bem bonito mesmo. Esse daqui é bem mais bonito, sabe, tem mistura de preto, roxo, essas coisas, mas vai demorar um pouquinho pra eu pegar. Tem esse daqui, esse sim é o traje base lunar, mano. Esse sim é o que eu mais conheço, é ver que até combina mais um pouco com a mochila. Aí já tem outros estilos aqui também, que não é tão legal assim, é o melhor legal a Paradigma nesse estilo mesmo. Na minha opinião, né, vai de opinião pra cada um. Mochilinha também tem essa daqui, né, o hiperjato lunar e o crepuscular. Picaretinha dela também, ó, que vocês veem aqui. E tem esse também. Paraquedas também, né, deixa eu reinstalar aqui pra vocês. Paraquedas quando ela reinstalam, cara, é muito legal, mano. Além de quando você tá com a mochila, né, fica bem bonito no ar, assim, eu gostei. Não sei como fica o outro. Ah, sei lá, mano, dá pra fazer uns combosinho aí legal. Que a livrezinha dela, mano, é o ponto zero. Olha, eu vou falar pra vocês que decepcionou um pouco, que o ponto zero, ele, sei lá, fica um pouquinho na sua cara, mano. Mas até que é bonito, mano. E aí tem o envelopamento dela aqui. Ela não tem dança, tá? Então só tem isso daqui mesmo. Bem, na minha opinião, a Paradigma tá legal até, mas eu acho que com base lunar lá, o traje lunar ali, fica melhor. Na minha opinião também, ela poderia ter uma dança se transformando na Paradigma, igual ela faz no trailer. Igual o T-Rock. Ele também vai lá e faz uma dancinha e transforma no do set. Mas chega de enrolação, lembra de dar o like se vê no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. E aqui em Estação Sináptica, eu acho que é um lugar legal pra cair com ela aqui, porque eu acho que é o único lugar do set onde sobrou, né, mano? Que eu ia, sei lá, cair aqui, mano, mas que o negócio do set foi embora, então vamos lá cair aqui nesse único lugar aqui, ó. Que é da livrezinha legal, mano, mas atrapalha. Já essas adeltas aqui é bem maneira, mano, bem útil, vamos falar assim, usável. Sério? Oi? Filho, mas a gente tem coroa, mas não tem movida. Ah, o Wolverine é bot, maravilha. Perfeito, eu acho que só caiu esse cara aqui. Mano, na verdade tinha mais um, não é, velho? Lembrei agora que tinha mais um. Tem que tomar cuidado agora. Vamos aqui aí pra um copre. Nossa, o safe tá muito longe. Não, 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 não. Vamos pra safe. Vamos direção safe, porque eu acho que eu tava fazendo esse mesmo percurso. Só pra ver se dava certo, até que dá legal, eu já tinha deixado a minha plantinha aqui. O material aqui, mano, ó, a picaretinha, até que legal, pô. Foda, é usável a picaretinha, né? Fazer uns combos legais aqui. Bom, é que dá pra você se proteger no modo com... Sem... Com construção... Ai, eu sempre bubo nesse negócio. No modo com construção, eu gosto quando, tipo, sei lá, Quando eu tô ganhando, vamos supor assim, ganhando, entre aspas, né? Ficando lá em quinto, sexto lugar. Ninguém começa a me atirar no modo sem construção. Eu não sei o que fazer, eu fico em desespero. Porque geralmente eu não tenho shockwave, por exemplo. Pra andar, essas coisas aqui, rotacionar, né? E já, mano, o ruim é que tava... Eu até estranhei, mano, que tava no lobby lá, né? No comecinho, antes de iniciar a partida. Tava cheio de varinha estelar, cara. Esse aqui não carregava, né? Porque eu sou console. Tava cheio de varinha estelar, cara. O modo sem construção aqui, aí eu percebi que tava com construção. Pra tampar isso daqui. Porque eu não gosto de deixar isso daqui aberto de G nenhum. O modo sem construção, esse daqui me dá agonia aberto. Tudo bem, esse daqui vai sair pump melhor, né? É. Pump melhor? Sim, é. Pump? É, cara, tá fogo. Levar uma booby-ooby seria bom, né, mano? Porque, tipo, se parar pra pensar, é modo sem... Com construção... Caraca, tá com construção. Ou seja, o cara tem pouca vida. Se eu acertar uma bala e a pump resolver atirar... Eu até que dá bom, mano. Até que vai dar bom. Fazer uma basezinha, então, agora. Aquela... Oh, fechou. Não, eu gastei tijola à toa. Que droga. Era um pouquinho mais pra frente. Quinha, mas... Ai, eu vi o cara, velho. Eu vi ele. E eu... Ali, 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 ali. Ah, para, velho. Chupa! Mano, maluco chatão, hein? Pior que eu tomei bastante dano. Que? Agora que eu vi a minha vida, mano. Caraca. Caraca, mas maluco tirou muito dano. Caraca, mas maluco tirou muito dano. Vamos! Isso! Toma aqui, ó. Para você, ó. Vai. Mano, até sentar aqui, velho. Nossa! Conseguimos aí ganhar com a Paradigma. No modo com construção, que foi totalmente improvisado. Não estava esperando o modo com construção. Eu, particularmente, joguei bem. Eu não sei, mas eu acho que vou postar esse vídeo hoje. Tipo assim, na sexta-feira que vocês estão vendo agora. Porque era para eu ter postado com bits, mas acabou que eu ganhei a partida, finalmente. Queria cair em lobes mais assim. Se vocês têm gostado, então, lembrem de dar like no meu canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Coloquem nos comentários o que você achou da Paradigma, quais vocês preferiam. Eu vou trazer, sim, um vídeo com ela com o capacete, tudo lá do set. Mas aguardem aí, que é só depois que eu terminar todas as skins do passe. Nos vemos em outro vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau.